Olá, meu nome é Jennifer Scarlett e nesse vídeo vou mostrar pra vocês como eu fiz esse toy art do Jack Skellington do filme O Estranho Mundo de Jack. Vamos lá? O Estranho Mundo de Jack. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Que é isso? Tchau, tchau. Ele quer ficar comigo, tá? Ele tá dizendo aqui que ele quer ficar comigo, se eu não mudar. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.